Olá turminha, então hoje na aula de português de quinta-feira nós temos atividades complementares e para isso a prof vai ler uma história muito legal, é uma história famosa chamada o flautista de Hamelin. Prestem atenção nessa história para depois a gente então fazer a atividade, ok? Então a prof vai ler a historinha para vocês e vou colocar aqui para ficar melhor e depois então a gente vai fazer uma atividade sobre essa história. O flautista de Hamelin. Essa história aconteceu há muito tempo no lugar chamado Hamelin. Seus habitantes viviam felizes até que sem ninguém saber como, começaram a aparecer ratos por todo lado. Havia ratos nas ruas, ratos nas cozinhas, nas casas, nas camas, na igreja, na prefeitura, na escola. Tentaram eliminá-los com ratoeiras, raticidas, vassouradas, mas era impossível se livrar deles. A cada dia apareciam mais e mais ratos. Aquilo era insuportável. Ninguém na aldeia conseguia trabalhar, nem dormir, nem comer, nem estudar e nem brincar. Os moradores foram falar com o prefeito e exigiram que exterminasse aquela praga. Ele não sabia o que fazer. Já havia tentado todos os métodos sem obter resultado nenhum. De repente, o boticário, que já tinha viajado pelo mundo todo, comentou com os vizinhos que sabia da existência de um flautista capaz de eliminar todos os ratos, apenas com a música melodiosa de sua flau. Temos que trazê-lo para cá, custe o que custar, gritaram repetidamente os moradores da cidade. Assim, não podemos continuar. O prefeito mandou que fossem a sua procura imediatamente e o trouxessem à aldeia. Poucos dias depois, o flautista chegou à aldeia, foi ver o prefeito e disse, posso livrar vocês dessa praga de ratos, mas como pagamento pelos meus serviços, quero dois sacos cheios de moedas de ouro. Embora fosse muito avarento e ganancioso, o prefeito estava tão apavorado que respondeu, está bem, está bem, dou tudo o que você quiser, mas por favor acabe com esses bichos asquerosos. Naquele momento, o flautista começou a tocar a flauta e, diante do assombro de todos, começaram a sair ratos de todos os cantos que os seguiam como se estivessem enfeitiçados por aquela bela melodia. O flautista percorreu todas as ruas e caminhos e, quando já não restava mais nenhum rato por ali, dirigiu-se para o rio. Os ratos seguiram-no e morreram todos afogados. Em seguida, o flautista dirigiu-se à prefeitura para receber o seu dinheiro. Ao passar pelas ruas, as pessoas aplaudiram e aclamavam. Finalmente, poderiam viver em paz graças àquele homenzinho. Quando o flautista pediu ao prefeito os dois sacos de moedas de ouro, este, que já havia se livrado da praga dos ratos, disse que não lhe daria e que se conformasse com um par de moedas. Indignado, o flautista ameaçou. Trato é trato. O senhor não tem palavra? Ou me dá as moedas prometidas ou vai se arrepender. Ah, ha, ha! O que vai fazer? Vai me feitiçar e me levar para o rio, como fez com os ratos? Respondeu o prefeito, rindo às gargalhadas. Pois espere e verá, acrescentou o flautista, que começou a tocar a sua flauta novamente. À medida que passavam pelas ruas, todas as crianças saíram de suas casas, como se estivessem enfeitiçadas, e o seguiu. O flautista conduziu-os até uma gruta ou montanha e as escondeu ali. Os moradores foram reclamar com o prefeito e o expulsaram da aldeia. Pegaram os dois sacos de moedas de ouro e deram ao flautista, que nesse mesmo instante tocou a sua flauta, fazendo as crianças regressarem aos seus lares. Depois daquele susto, os habitantes de Hamelin ficaram muito agradecidos ao flautista, que os havia livrado da praga de ratos e daquele prefeito egoísta e avarento. Então, pessoal, essa é a história famosa do flautista de Hamelin. Então, agora, a prof vai compartilhar a atividade que vocês vão fazer em cima desse texto do flautista de Hamelin. No texto flautista de Hamelin, lido por sua professora, a personagem fez duas coisas que deixaram os habitantes daquelas cidades satisfeitos. Quais foram elas? No trecho a seguir, pinte de cores claras as diferentes falas. Do narrador de uma cor, do flautista de outra cor e do prefeito de outra cor. Só que, por exemplo, aqui vocês têm que cuidar. Aqui narrador, aqui a flautista. Aham, o que vai fazer? Vai enfeitiçar e me levar para o rio como se fossem ratos? Se é o prefeito, mas aqui é o narrador. Respondeu o prefeito rindo as gargalhadas. Certo? Reconte a história do flautista de Hamelin. Aqui foi lida por seu professor, servirá de referência para que você não esqueça o que é importante. Mas como autor de uma nova versão, você poderá acrescentar outras informações ou subtrair detalhes que considere desnecessários. Mas atenção, você não poderá alterar os fatos principais. Não esqueça de que os diálogos entre o prefeito e o flautista são importantes. Por isso, reconte-os à sua maneira, mas não deixe de incluí-los. Certo, pessoal? Então, são essas atividades de português para a aula de português de hoje, quinta-feira. Uma boa aula para vocês. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.